No vídeo de hoje eu vou explicar pra você como que você pode fazer pelo menos aqui 100 reais por dia vendendo aí através da sua loja virtual, eu vou te mostrar 6 estratégias que você pode utilizar que te permite fazer pelo menos aí 100 reais por dia, é claro que você não vai conseguir isso em 15 dias talvez não em 30 dias, mas você vai aplicar essas 6 estratégias que eu vou mostrar aqui pra você você pode aplicar todas elas ou algumas ou somente uma, depende do tipo de produto que você vende e você vai ver, eu vou provar aqui pra você na tela do meu computador que sim, de fato, dá pra você ter esse tipo de resultado e até mesmo resultados maiores. Pra você que talvez é novo aqui, Rodrigo, ah, mas você tem resultado? Acesse lá o meu site clubesuameta.com.br, assista lá o vídeo de vendas, lá eu tô mostrando o faturamento de 30 dias por exemplo, da nossa loja, só você acessar lá, o link tá aparecendo aqui pra você o Clube Sua Meta não é um curso, é um portal de membros onde você tem acesso a quase 30 treinamentos aí o meu suporte diário pra te ajudar a tirar todas as suas dúvidas lá você aprende a vender tanto em Marketplace, como Mercado Livre, Shopee, etc também criar a sua própria loja virtual, aprende a trabalhar como afiliado, produtor tudo isso em um único portal, você tem acesso a vários treinamentos pra você não precisar ficar gastando dinheiro com um monte de cursos por aí e às vezes até mesmo de pessoas que nem tem experiência naquilo que tá ensinando então o link vai tá aqui na descrição, clubesuameta.com.br muita gente me pergunta também se eu sou fornecedor, nós não somos fornecedores tá pessoal, a gente vende apenas no varejo, nossa loja ela vende no varejo vende também aí como afiliado, então essa aqui é a nossa loja, lucadan.com então nesse vídeo de hoje eu vou passar aqui pra você algumas informações e te explicar como que é possível aí você ter esse tipo de resultado ou seja, pelo menos aí 100 reais por dia através da sua loja virtual quem cria uma loja virtual, o objetivo principal é pra não ficar dependendo de marketplace porque quando você depende somente do mercado livre, somente da Shopee por exemplo você fica refém dessas plataformas, se em algum momento elas quiserem te tirar de lá por seja qual for o motivo, você precisa sair e você não tem o que fazer inclusive foi um dos vídeos, um dos últimos vídeos aqui do canal que eu postei esses dias então não sei se você tá acompanhando aí na sequência, vou deixar o card aqui em cima nesse vídeo eu contei aqui um caso, mostrei um caso de uma pessoa que vendia só no mercado livre e de uma hora pra outra teve a conta lá bloqueada e acabou ficando aí na falência então é muito importante, se você não assistiu esse vídeo, assista, é muito importante se você depende só do mercado livre ou só da Shopee, é muito importante você entender o que eu falei naquele vídeo lá, tá bom? então vamos lá, papel e caneta na mão, anota essas dicas que eu vou passar pra você e você pode aplicar aí na sua loja virtual a primeira opção é criar um programa de afiliado pra sua loja tem várias formas de você fazer isso daí se você utiliza um modelo de loja no WordPress por exemplo tem vários plugins que você consegue fazer isso como o plugin aqui SliceWP você consegue controlar aqui os afiliados, né? passar aqui a comissão, separar aqui certinho por quinzena na semana e ir passando ali as comissões para os afiliados então o que é um afiliado? quando você tem um programa de afiliado na sua loja uma pessoa consegue se cadastrar ela vai gerar um link e vai divulgar a sua loja através daquele link ali pode ser a loja toda ou um produto específico ela pega o link, por exemplo, lá de um produto que você tem então você tem um produto desse aqui na sua loja a pessoa vai, pega o link dela lá de afiliado e divulga nas redes sociais, em grupos, pra amigos, etc então digamos que você determina ali o valor de comissão você consegue determinar quanto que aquela pessoa vai ganhar de comissão inclusive isso eu ensino dentro do curso 6 lá dentro do Clube Sua Meta se você é aluno, você tem acesso a tudo isso mas quando você faz isso, você determina ó, quero pagar 10%, 20%, 30% então automaticamente quando esse afiliado da sua loja fizer uma venda ele vai ganhar a comissão dele e automaticamente vai aparecer no painel tanto pra você quanto pra ele e no final do mês você vai, repassa os pagamentos, né ou depois de 30, 60 ou 90 dias dependendo da forma aí que você quiser trabalhar você pode passar a comissão depois de 90 dias que passar o período de garantia se você vende conta fiscal, eletrônicos, por exemplo, né então você repassa a comissão pra eles depois ter afiliados é uma das melhores formas de alavancar as suas vendas grandes portais como AliExpress, Amazon até mesmo agora o Mercado Livre tem programa de afiliado assim como várias outras plataformas porque tem pessoas vendendo os produtos daquelas lojas ali então se você sozinho pra vender um produto como esse você pode levar muito mais tempo agora imagine se você tem 50, 100, mil afiliados divulgando os produtos da sua loja com certeza você vai conseguir fazer muito mais vendas e como que você consegue bons afiliados? convidando em grupos que tem aí no Facebook, no WhatsApp entra nesses grupos aí de afiliados e você convida, convidando afiliados profissionais pra vender os produtos da sua loja você pode entrar em contato com canais aí no YouTube que fala sobre determinado assunto seja do assunto afiliado de fato ou seja o assunto aí e-commerce alguma coisa relacionada aos produtos que você tem na sua loja e você vai conseguir bons afiliados divulgando os seus produtos é óbvio, né, quando a gente fala isso você já precisa ter a loja virtual estruturada ter produtos diferenciados não adianta nada você criar uma loja virtual com produtos muito comuns pode ter produtos comuns mas boa parte dos produtos você precisa ter produtos que sejam diferenciados produtos bacanas que chamam aí a atenção das pessoas que estão acessando a sua loja com certeza se a gente pegar esses dois exemplos aqui de produto um pote de bolacha por exemplo e um moedor com funil de linguiças pra carne etc o que que vai vender mais? o pote de guardar rosquinhas ou um produto como esse é claro que será um produto como esse daqui porque é um produto diferenciado não precisa ser exatamente esse produto é apenas um exemplo então através do programa de afiliado da sua loja você consegue ter vários vendedores trabalhando com você vendendo os seus produtos sem vínculo empregatício e aí não depende somente do seu trabalho se você tem um negócio que depende exclusivamente do seu trabalho diário você vai trabalhar pelo resto da sua vida e você nunca vai ter o resultado que talvez você esteja esperando um negócio online pra ele gerar dinheiro bastante dinheiro ele precisa funcionar até mesmo quando você está dormindo e não depender unicamente do seu empenho então desta forma você consegue fazer várias vendas e a sua loja vai ter um faturamento cada vez maior quanto mais afiliados profissionais você tiver a segunda forma é você também na sua loja vender produtos de grandes plataformas como Amazon, AliExpress e assim por diante aqui na minha loja se você acessar aqui já falei isso aqui aqui tem os produtos que estão no meu estoque mas tem produtos também que são de outras plataformas se eu pegar aqui por exemplo esse produto aqui que é um fliperama portátil a pessoa acessou aqui a minha loja ela clica aqui aqui embaixo já tem o link da Amazon então ao clicar no produto ela é direcionada pra Amazon e eu ganho uma comissão a cada venda que vier através desse produto isso permite o que? que você tenha centenas e centenas de produtos na sua loja virtual sem precisar ter um estoque com centenas e centenas de produtos diferentes então a pessoa clicou no produto na sua loja foi direcionado pra Amazon ou pra AliExpress que seja a pessoa vai comprar aquele produto e você ganha ali a sua comissão foi a sua loja que fez aquela venda se em algum momento a pessoa clicou ali naquele produto e não comprou mas decidiu comprar um outro produto naquela plataforma naquele período ali que o cookie fica ativo você ganha comissão também por exemplo, ó aqui eu tô aqui na minha conta da Amazon e você pode ver aqui, ó eu tive aqui fiz uma venda aqui Amazon Music promoção aqui especial, né? então eu ganhei aqui, ó R$10,00 de comissão porque alguém através do meu link contratou aqui a Amazon Music, né? provavelmente algum plano aí de música da Amazon então eu ganhei R$10,00 a pessoa vem pela minha loja às vezes não compra exatamente aquele produto que eu estou divulgando mas compra outro e eu ganho comissão assim também como no AliExpress eu estou aqui no Portal então você pode se cadastrar tem playlist aqui no canal falando sobre isso aqui você pode ver tudo isso daqui são minhas últimas vendas, né? então muita gente acaba desistindo porque fala assim a comissão é muito baixa então você pode ter resultados com produtos do AliExpress como esse daqui que eu já mostrei aqui vários resultados como esse daqui tem vídeo aqui no canal assista a playlist aqui de AliExpress você vai ver eu sacando ganhos aí de R$6,00,00 enfim então depois você assiste aí olha só aqui você vê produtos que eu vendi aqui por exemplo isso aqui é um Bluetooth Car MP3 se eu clicar aqui eu não divulguei esse produto aqui eu divulgo outros lá na minha loja em outros locais também a pessoa comprou esse produto aqui através do meu link de afiliado e eu ganhei aqui a comissão então aqui você pode ver todos os produtos por exemplo desde um produtinho simples aqui como esse skate aqui de dedo você vê aqui R$56,00 R$56,00 melhor dizendo então a pessoa comprou e aqui eu ganhei a comissão tudo isso daqui desde isca artificial óculos para leitura então se eu clicar aqui alguém comprou esse produto aqui de R$6,90 e eu ganhei aqui a minha comissão se eu clicar aqui R$43,00 então você faz esse valor vezes R$5,00 ah Rodrigo mas é muito pouco aqui você está vendo as datas 30 do 4 28 do 4 26 do 4 26 do 4 26, 26, 26, 26, 26 25 do 4 tudo isso daqui são vendas que eu faço aí no Portals que é o programa de afiliado aí do AliExpress então isso aqui é só as últimas vendas aqui então as comissões elas variam obviamente então na sua loja virtual você pode ter produtos desta forma produtos onde a pessoa clica e talvez você não tenha aquele produto no estoque ela será direcionada para o AliExpress ou para a Amazon como por exemplo essa luz aqui noturna que é um projetor de galáxia então a pessoa acessou aqui a minha loja ela clica aqui ela é direcionada aqui para o AliExpress ela vai comprar aqui esse produto e eu ganho aqui a minha comissão então isso faz com que uma loja virtual tenha muito mais produtos produtos diferenciados que talvez nem tem fornecedor ainda com estoque no Brasil vendendo você consegue divulgar desta forma então a sua loja ela ganha tanto com os produtos que você tem no seu estoque como também com produtos que você esteja divulgando aí como afiliado se você não me segue lá no meu Insta me segue lá Rodrigo Vitorino Oficial lá eu dou mais dicas inclusive sobre isso você pode ver produtos que eu estou divulgando me segue lá Rodrigo Vitorino Oficial a terceira forma que você pode aplicar na sua loja para você vender mais é sendo um fornecedor seja dropshipping ou seja tacadista é uma das melhores formas para você que já tem capital para você alavancar os ganhos da sua loja ainda mais então você que tem dinheiro para comprar de uma importadora que tem estoque no Brasil por exemplo em maior quantidade dois, três mil reais a cada compra você pode ser um fornecedor ou dropshipping ou um mini atacadista porque tem pessoas que não tem dinheiro para investir em estoque elas querem trabalhar somente com dropshipping busca bons produtos para isso tem outras pessoas que querem trabalhar com estoque próprio mas não tem dinheiro para comprar de uma importadora em grande quantidade dois, três mil reais então se você é um fornecedor um mini atacadista onde você comprou lá da importadora três, cinco mil reais uma compra você pode se tornar um fornecedor atacadista um mini atacadista com compra mínimas aí de duzentos e cinquenta trezentos reais aí você alcança um público que está querendo começar agora vender em marketplace vender em uma lojinha virtual vender no emprego dele lá ou para os amigos etc você consegue alcançar esse público então imagine só se você está vendendo um produto como esse daqui uma fechadura dessa aqui eletrônica da Intelbras só um exemplo você foi lá no Fujioka por exemplo que é o distribuidor que tem esse tipo de produto você foi e fez uma compra lá de cinco mil dez mil reais aí digamos que você ganha vendendo aí você mesmo aí no varejo você ganha digamos vinte reais um exemplo só tá você ganha vinte reais vendendo uma fechadura como essa daqui já se você vende através da modalidade dropshipping ao invés de ganhar vinte reais você passa a ganhar somente cinco reais ah Rodrigo é muito pouco mas veja bem você sozinho precisa trabalhar para ganhar vinte reais em cada venda quando você se torna um fornecedor dropshipping você vai ganhar só cinco reais três reais que seja você pode ter centenas ou até mesmo milhares de vendedores vendendo os seus produtos no mercado livre na Shopee na Amazon OLX loja virtual loja física etc então quando você se torna um fornecedor muitas pessoas passam a comprar de você e as vendas na sua loja acabam aí alavancando cada vez mais então essa é uma das formas também que você pode aplicar na sua loja virtual quarta forma de você vender muito na sua loja virtual é utilizando o Instagram os Reels e também as imagens quando você posta aqueles vídeos lá nos Reels no Instagram ele vai viralizando de uma forma muito rápida quando você publica lá um videozinho de um produto que é diferenciado que chama a atenção das pessoas mais pessoas vão compartilhando vai marcando um amigo e outro e tal você coloca o link da sua loja virtual na bio na biografia lá do seu Instagram as pessoas vão clicar e vão para a sua loja virtual quando elas acessam a sua loja virtual elas vão encontrar aqui o produto vão clicar e você se tem o produto a pronta entrega obviamente vai fazer ali a venda se é um produto como afiliado do AliExpress ou da Amazon que seja você vai ganhar a sua comissão então uma das melhores formas de você conseguir tráfego orgânico é utilizando o Instagram os Reels principalmente criando aqueles videozinhos os vídeos você consegue no próprio AliExpress como você pode ver aqui por exemplo você pode baixar esse vídeo aqui tem extensões que é possível você utilizar para baixar esses vídeos aqui você pode editar em aplicativos como CapCut por exemplo entre outros e postar lá no Reels pode ser o seu próprio Instagram ou pode ser o Instagram da loja fica a seu critério a quinta forma já mostrei isso aqui várias vezes é parceria com influenciadores digitais então você por exemplo vai procurar canais que tenham aí relação né ou falam sobre determinado assunto principalmente produtos de casa e cozinha já falei isso aqui várias vezes assista a playlist aqui sobre loja virtual você vai ver que tem vários vídeos aqui no canal que é o que você pega por exemplo um produto digamos que você vai querer vender uma babá eletrônica você vai lá num canal de mães por exemplo uma mãe que está mostrando dia a dia ou gestantes ou alguma coisa assim você procura aí no YouTube é muito fácil de você encontrar isso aí você encontrou lá um canal bacana você vai entrar em contato com essa pessoa propondo uma parceria ó eu sou da loja virtual XYZ nós temos alguns produtos e eu queria fazer uma parceria com você pra você vender essa babá eletrônica nossa aqui por exemplo né então eu vou mandar uma pra você de presente você faz um vídeo de review mostrando como ela funciona e deixa o link na descrição a pessoa ela vai se ela gostar do produto da ideia ela vai querer o produto e algumas pessoas vão cobrar ainda ó tá bom você me manda o produto mas me paga um valor X se for um valor que compensa onde você vai ter um lucro ainda bacana compensa você fazer isso daí ela vai fazer um vídeo abrindo o produto mostrando e tal e aí o que que vai acontecer mais pessoas vão chegar na sua loja de uma forma muito mais rápida então parceria com influenciadores digitais é algo que funcione muito bem só que você precisa escolher muito bem os produtos também não adianta você querer fazer uma parceria com um influenciador digital para vender um produto muito comum ah eu quero vender esse cabinho hub aqui essa entrada hub USB né não vai ser muito interessante por experiência própria os produtos que geram mais resultados para parcerias com influenciadores digitais são produtos de casa e cozinha sexta forma e essa daqui já é para você que já está em um próximo nível você que já está vendendo muito bem ou tem um capital bacana para investir comprar em grande quantidade das importadoras no Brasil ou fazer importação diretamente das fábricas da China por exemplo através do Alibaba seja importação de container compartilhado ou container fechado depende das condições aí que você tem que é o que contratar um vendedor para oferecer o seu produto em lojas físicas muita gente esquece isso daí e você tem às vezes um produto bacana um produto diferenciado ah eu tenho esse produto aqui você pode ir lá numa loja um vendedor seu você contrata você paga lá o salário fixo e mais uma comissão por vendas alguma coisa assim e essa pessoa ela vai passar em lojas no centro aí da sua cidade enfim em vários locais oferecendo vai ter o produto em mãos obviamente ó eu sou representante desse produto aqui né digamos que você vende esse moedor aqui o vendedor vai chegar na loja lá eu sou representante aqui desse produto ó você quer comprar esse produto vai lá o vendedor obviamente sabe oferecer você não tem experiência com isso mas um vendedor profissional tem imagine só você fechando pedidos em várias lojas físicas aí na sua cidade nos shoppings cidades vizinhas as pessoas elas vão comprar esses produtos pra vender nas lojas físicas pra você ter uma ideia tem aqui sabe aquele fone i11 né você já deve ter visto não vou nem mostrar aqui porque a apple né tá em cima disso daí aqueles fone i11 pra você ter uma ideia nos fornecedores atualmente acho que é algo em torno de 20 a 30 reais mais ou menos se não me engano tá no mercado livre você encontra aí por 50 60 reais no máximo aí aproximadamente aqui nas lojas da minha cidade atualmente eu estou em Sorocaba tá eu não nasci aqui não sou daqui mas estamos aqui em Sorocaba atualmente nos shoppings aqui aquele fone i11 ele é vendido por 160 a 175 reais tanto nos shoppings como também aquelas lojinhas né que fica dentro de supermercados e tal é um valor assim astronômico eu concordo com você não tô aqui pra falar se é certo ou se é errado mas pra você ter uma ideia agora imagine se você aí na sua cidade se torna um fornecedor de produtos aí seja produtos eletrônicos produtos pra casa e cozinha tendo um lucro menor obviamente porque você vai estar vendendo quem sabe aí no atacado né claro você consegue alcançar e ser fornecedor a sua loja fornecer no atacado pra várias lojas aí da sua cidade bairros vizinhos shoppings etc isso faz com que a sua loja ela se alavanque cada vez mais você pode vender na sua loja ali principal os produtos no varejo e pra quem vai comprar de você no atacado você pode ter uma página oculta dentro da loja criando uma página né por exemplo nome da loja.com barra atacado e esse link só é pra quem vai comprar no atacado o seu vendedor vai fornecer esse link pra quem vai comprar na sua loja no atacado e lá os preços obviamente nessa página do atacado serão preços melhores assim você ganha tanto no varejo como também no atacado para os seus clientes aí de loja física agora você imagine quantas lojas físicas tem aí no seu bairro nas cidades na sua cidade aí nas cidades vizinhas ou no estado inteiro você começa aí pela sua cidade pelas lojas aí nos shoppings etc e conforme você for alavancando for tendo resultado você vai ampliando pode ser o mesmo vendedor ou outros vendedores oferecendo em várias outras lojas aí pelo estado inteiro porque você pode mandar via transportadora por exemplo produto conta fiscal certinho você pode vender para o Brasil inteiro então com essas 6 estratégias que eu mostrei aqui para você é perfeitamente possível você ganhar pelo menos 3 mil reais por mês com a sua loja virtual é claro que você não vai conseguir isso repito em 7 dias em 20 dias você precisa estruturar começar um passo de cada vez e resultados assim é perfeitamente possível você utilizando a sua loja virtual você já está tendo resultado no mercado livre na Shopee não tem porque você ficar preso nessas plataformas continua vendendo lá continua tendo resultado mas enquanto você está ganhando dinheiro lá procure criar a sua própria estrutura seu próprio e-commerce fora do mercado livre fora da Shopee na sua própria loja virtual é só assim que você terá mais segurança e vai conseguir ter lucros melhores cada vez mais sem ficar todo dia com medo de ter algum problema lá no mercado livre perder a sua reputação ter algum tipo de problema tá bom se você quer aprender muito mais dentro do Clube Sua Meta eu ensino como você criar a sua loja virtual como a nossa aqui do zero pra vender tanto com estoque próprio dropship nacional sendo um fornecedor enfim você aprende tudo isso lá dentro do portal tem suporte pra tirar dúvidas link aqui na descrição e no primeiro comentário boas vendas e até o próximo vídeo e no segundo comentário até o próximo comentário